De uma família desesperada Até uma aparição inexplicável Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje E se você curte o canal Castor Curioso Peço a você uma ajuda simples Você só precisa dar uma curtida no vídeo E se não for inscrito Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos E não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião E se prepare que no vídeo de hoje você confere Vídeos assustadores e inexplicáveis Que só os corajosos assistem Esse vídeo foi enviado para o Youtube Pelo canal El Paiaso de La Toledo E nesse vídeo ele estava visitando um lugar muito misterioso Que tem fama de ser mal assombrado Esse lugar se chama o Reino Mágico Que era um parque de diversão do México Porém reza a lenda Que esse parque foi construído em cima de um cemitério E após alguns acontecimentos sobrenaturais O local foi fechado E após isso Vários investigadores sobrenaturais Investigam o local Para tentar registrar alguma coisa sobrenatural E nesse dia É o Paiaso de La Toledo Conseguiu vários registros muito interessantes Como esse vulto Que foi gravado Enquanto ele falava Porém isso Foi só o início Enquanto ele estava próximo Uma espécie de castelo Deu para ver uma sombra negra Passando lá em cima Após isso Eles continuaram a sua investigação E em um certo momento Eles perceberam Uma sombra Que parecia estar observando eles Veja só Essa sombra Fica parada E depois de algum tempo Dá para ver Ela se movendo Para trás daquela construção E para tentar encontrar Eles foram até lá Porém não encontraram nada A não ser alguns portões fechados Seria isso Um fantasma Ou apenas uma pessoa Tentando assustar eles Esse vídeo Foi enviado pelo canal Terror ao extremo E nesse dia Eles estavam Em mais uma de suas investigações E logo quando eles chegaram No local Já filmaram algo Que deixou eles bem assustados O que eles filmaram Foi uma figura muito estranha Que atravessa bem na frente deles E depois sobe Desaparecendo em cima Daquela casa Após isso Eles entram na casa Para tentar encontrar O que quer que seja aquilo Porém por mais que eles procurassem Não encontram nada E após isso Eles continuam investigando E enquanto eles gravavam Eles acabaram filmando Uma sombra muito estranha Dentro da casa E quando eles foram até lá Não encontraram nada Além de uma sala vazia E naquela mesma noite Eles também viram um vulto Que eles acreditam Se tratar de uma bruxa Em cima de uma das casas Pode ser uma bruxa Ou não Mas de uma coisa Eu tenho certeza Aquilo estava vigiando eles O tempo todo Não inventes John Camila Louris É uma youtuber famosa Com mais de 12 milhões de inscritos E em seu canal Ela posta vários vídeos Muito divertidos Porém um vídeo Que ela postou em seu TikTok Deixou ela E vários de seus seguidores Muito assustados Veja o vídeo Dá para ver entre eles Uma figura branca Na beira da água E o que ela gravou Parece estar olhando Na direção deles A princípio Ela não percebeu nada E só se deu conta Do que havia gravado Depois De seus seguidores Alertarem ela Sobre o que ela tinha filmado Ao ver esse vídeo Percebi Que isso não se parece ser Nenhum tipo de filtro Do TikTok Seria isso Um espírito Ou algum tipo De reflexo Da câmera Nesse vídeo Uma família diz Ter acordado Após ouvirem Vários barulhos estranhos Durante a noite E eles acreditam Que a casa Que eles moram É mal assombrada E logo no início Do vídeo Dá para ver Uma figura negra Passando em um dos quartos Após verem isso Eles ficam apavorados E sem saber O que fazer E enquanto eles Estavam apavorados A porta Que está ao fundo Se fecha Sozinha E deixa Eles ainda Mais assustados Após isso Eles desceram As escadas Muito assustados E após chegarem Lá embaixo Eles escutaram O sensor de movimento Da cozinha Apitando E quando eles Foram olhar Perceberam Que a porta Da geladeira Estava aberta Após isso Ele correu Com muito medo E fechou A porta Da geladeira Porém Após isso Eles tomaram Um grande susto Com a mãe Do rapaz E eles Perguntaram Para ela Se foi ela Que abriu A porta Da geladeira Porém Ela respondeu Para eles Que havia Acabado De acordar E não tinha Certeza Se havia Fechado A porta Da geladeira Talvez Isso explique A geladeira Aberta Mas qual Seria A explicação Para o vulto Negro E a porta Se fechando Sozinha Esse vídeo Foi enviado Por um youtuber Da Jordânia E nesse dia Ele estava Em uma casa Que muitos Acreditam Ser moradia De uma bruxa E após Andar Pela casa Em um certo Momento Ele escutou Alguns barulhos E logo Depois Acabou Filmando Algo Que deixou Ele nitidamente Assustado Após ver Essa coisa Ele foi Até lá Mas quando Chegou lá Não encontrou Mais nada E resolveu Continuar Andando Pela casa E enquanto Ele andava Ele percebeu O que parece Ser um colchonete Se movendo Sozinho Após isso Ele foi Para um dos Quartos E acabou Filmando algo Que deixou Ele em choque Essa figura Negra Aparece E depois De um tempo Ela misteriosamente Desaparece Esse vídeo Pode até Não ser muito Convincente Mas tenho Certeza Que entrar Em uma casa Abandonada Sozinho Não seja Algo Muito fácil Esse vídeo Foi enviado Para o Youtube Por Alex Nice E nesse vídeo Ele começou A gravar Após perceber Que do lado De fora Tinha uma pessoa Olhando fixamente Para a janela dele E segundo ele Essa pessoa Ficou ali parada Por muito tempo E como podemos ver Essa pessoa Está usando um chapéu E também Uma roupa Muito comprida Ao ver isso Eu até pensei Que se tratava De um boneco Mas de repente Essa pessoa Misteriosa Começa a agir De uma forma Muito estranha Depois de assistir O vídeo Fiquei me perguntando Se essa pessoa Estava com má Intenção Ou era apenas Uma pessoa Com distúrbios mentais Galerinha Obrigado por assistir E se gostar Compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto